A gente volta falando de futebol e o torcedor do Bahia, Enjuca, acordou de cabeça quente hoje. Não é pra menos, né, Carol? O Tricolor foi goleado por 5 a 0 pelo Atlético Paranaense e está fora da Copa do Brasil. O que é que aconteceu com o Bahia? O que é que aconteceu? Pergunta difícil essa, hein, torcedor? O furacão literalmente passou na Arena da Baixada e fez estrago no time baiano. Na cobrança de falta, Paulo Baier lança a bola na área, ela desvia em Tite e engana Omar, 1 a 0. Um minuto depois, em mais uma jogada de bola parada de Paulo Baier, Manuel cabeceia pro fundo da rede. É o segundo do Rubro Negro. E só dava Atlético no jogo. Livre na área, o zagueiro Rafael Santos de Peixinho marca o terceiro. E quando tudo estava ruim para o Bahia, ficou ainda pior. Omar comete esse pênalti em Adailton. E lá vai ele de novo, o garçom Paulo Baier, desta vez para fazer o quarto gol. Quem fechou a goleada foi o ex-vitória Adailton, que invadiu a área e bateu colocado. Final, Atlético Paranaense 5, Bahia humilhado e eliminado da Copa do Brasil, 0. Torcedor Tricolor está furioso. Um time que tem vergonha, que tem a torcida que o Bahia tem, que representa a maior torcida do Nordeste, não é para tomar de 5 a 0. De time nenhum no Brasil. Triste, né? Tomar 5 a 0... Complicado. É complicado, não tem nem palavras. Com a eliminação na competição nacional, o Bahia agora concentra todas as forças no Clássico Bavi deste domingo, pela semifinal do Campeonato Baiano. E quando o assunto é enfrentar o maior rival, o Vitória, motivação não falta aos tricolores. Com o Vitória vai ser outra coisa, com o Vitória a gente vai partir para cima e vamos conquistar o Campeonato Baiano aí. E veja agora os destaques do programa Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? A história dos participantes de um bolão que se dizem enganados. Saiba por que a polícia indiciou 5 pessoas acusadas de roubar um bilhete premiado. Quem ficou com o prêmio da Mega Sena? E como vivem os 9 amigos que ainda sonham em ser milionários? Temos esperançoso. A justiça seja feita. O chimpanzé artista que recorreu à justiça para sair do zoológico. Os advogados dizem que ele tem direitos iguais aos seres humanos. Saiba se Jimmy vai conseguir a liberdade. E por que muita gente entrou nessa briga dos dois lados. E você vai ver também. Nossos repórteres desembarcam numa das regiões mais belas e misteriosas do norte do Brasil. Você vai conhecer o vilarejo onde existem mais jacarés do que pessoas. E a cidade onde ser traído pela mulher mirou um motivo de orgulho. Quer levar um troféu pra você? É no Domingo Espetacular, às 8 da noite. Até lá. Um homem manteve a namorada refém por cerca de 18 horas no município de Alagoinhas, no interior da Bahia. O repórter Walter Lima tem outras informações. Adams Flávio Souza Serqueira está preso aqui no complexo policial de Alagoinhas, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Ele manteve como refém a namorada e chegou a ameaçá-la com uma faca. O fato aconteceu nesta casa, no centro da cidade. Segundo a polícia, os dois seriam brigados no final da tarde desta quarta-feira, quando Adams resolveu trencar a jovem no quarto. Policiais passaram a noite tentando negociar o fim do cárcere. Muitos curiosos cercaram o local. Houve tensão. Somente no final da manhã desta quinta-feira que Adams resolveu se entregar à polícia. Segundo conhecidos da família, ele e a namorada seriam usuários de drogas. Adams, inclusive, teria feito tratamento em uma clínica para dependentes em Feira de Santana. Ele vai ser indiciado pelo crime de cárcere privado e, se condenado, pode pegar de um a até três anos de prisão. De Alagoinhas, Walter Lima para o Bahia Record. Daqui a pouco, o acidente mata duas pessoas na BR-324. E ainda, o movimento de saída para o interior do estado? Agora você vê imagens ao vivo da Avenida Oceânica, no bairro da Barra, em Salvador, com trânsito tranquilo. 8 horas 17 minutos, a gente volta já.